Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algumas novidades que saíram da Blizzard oficialmente. Eu sei que tá todo mundo muito ansioso pro evento de Ano Novo Chinês, né, que vai chegar agora dia 8 de fevereiro, mais precisamente quinta-feira, daqui dois dias. E lembrando galera que quinta-feira a gente vai fazer a cobertura completa do evento pra vocês, assim que chegar a gente abre live, faz também vídeos mostrando novas skins, jogando os novos modos de jogo que provavelmente a gente vai ter. Eu acho que a gente vai ter um novo modo de jogo que não vai ser o Captura Bandeira e se tiver um Captura Bandeira eu acho que eles vão fazer um pouco diferente, talvez criar um novo mapa pra gente. E falando um pouco sobre skins, né, que a gente pode receber agora no Ano do Cão, porque esse ano lá vai ser o do Cão, então eles só adaptaram o nome que ano passado foi do Galo e esse ano vai ser o do Cão. Tivemos o anúncio hoje no Heroes of the Storm, que é outro jogo da Blizzard, a gente teve anúncio das novidades que eles terão lá no evento deles de Ano Novo Chinês. Vocês podem perceber todas essas novidades no trailer de fundo que eu tô colocando aí pra vocês e como vocês devem saber lá no Heroes of the Storm tem alguns heróis do Overwatch pra você jogar, como por exemplo tem o Genji, tem também a Tracer, tem o Lúcio, recentemente eles colocaram a D.Va também e se eu não me engano o Hanzo. E olha só que interessante galera, o Genji, ele recebeu uma nova skin lá no Heroes of the Storm de Ano Novo Chinês, eu tô colocando aí na tela pra vocês. E isso quer dizer galera que eles sim podem fazer uma skin pro Genji esse ano no Overwatch e quem sabe pode ser essa mesma skin que eles colocaram no Heroes possa vir para o Overwatch. Se eu não me engano são duas equipes diferentes que fazem skins pro Heroes e skins pro Overwatch, mas quem sabe né, pode vir uma skin parecida ou algo diferente para o Genji. Eu até especulo que esse ano o Genji e o Hanzo vão receber skins e uma galera comentava que a Blizzard não iria fazer nada pro Genji e pro Hanzo porque o Japão teria uma rixa com a China, mas como eles fizeram pro evento de Ano Novo Chinês lá do Heroes of the Storm, por que que não pode vir uma skin pro Genji também no Overwatch né? E aí o que que você acha? Você gostaria de ter essa skin do Genji no Overwatch ou pelo menos ter uma skin pro Genji nem que seja uma diferente? Eu gostaria muito que viesse nesse evento. Então quinta-feira a gente se vê aqui na Central fazendo a cobertura completa do evento pra vocês, então não percam. Se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu tendo nessa, fui!